Finalmente o upgrade do canal, chegou o primeiro level, conseguimos aí o PC Game, mas tem algumas histórias ainda, ainda não estou com o PC todo bem feito, ainda não estou com o PC ainda todo configurado, faltando ainda alguns critérios, mas a gente vai evoluindo aos poucos, mas enfim, no vídeo de hoje nós vamos falar do Hypnose com Jacinta e você já pensou em reduzir o ataque e cura dos seus oponentes com o Hypnose? É nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês essa realidade que ele pode te proporcionar, bem-vindo Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo no canal do Ney, porque hoje nós vamos brincar um pouquinho de PVP com o Hypnose e vamos apresentar essa estratégia do Hypnose com Jacinta, ela é eficiente? Ela não é? Quais são os prós e quais são os contras e parará pororô? Apresentando aqui então o Hypnose, esses aqui são os status, como sempre, flops né, cosmos sem refino, deixa eu apresentar aqui os meus cosmos aí para vocês verem, anéis de flores, tudo mono velocidade, mas ali os lunários já estão dupla velocidade, lua nova porque o foco aqui é ganhar na velocidade dos canos, alguns eu ganho né, porque eu já vou usar o Jacinto nesse cano arrombado também. Outro personagem que eu gosto de utilizar, ele é no Thanatos, isso, o Thanatos ele não fica causando um grande estrago quando eu utilizo o Jacinto também nele. E também utilizar em personagens que cura, afinal de contas a gente vai diminuir a cura do Oxeus, do Shun-MM, então são estratégias bem diferentes comparado à estratégia do Desacelerador, tá certo? Já que você vai focar sempre os alvos que causam muito dano ou que realizam muitas curas, e não em alterar a fila como é o Desacelerador hoje em dia. Vamos testar, vou fazer duas gameplay aqui para ver o que acontece. Eu estou um pouco azulado no vídeo, na minha webcam? Estou, não sei o porquê, eu não sei configurar, aluguei hoje o Fumacento umas 3 horas, então dá uma moral aí para o Fumacento, quem não conhece o canal dele, eu vou deixar o link dele nos comentários fixados desse vídeo também. Então, quem que aqui vai me prejudicar? Deixa eu pensar aqui, eu não sei qual time que eu vou usar, normalmente eu bando o Thanatos, mas o cara já tem o Hags, né, velho? Então a gente vai tirar o Hags aqui, e a gente vai contar, o problema era o Chaco de Vídeo, eu acho que o Chaco de Vídeo iria incomodar mais. Não vou usar esse time aqui não, gestão de energia, 2, 3, mais 2, mais 1, o Shun-MM fica obsoleto? Fica, mas vida segue, né, o importante é sobreviver ao ataque do Kano. Beleza, eu já ganhei na velocidade, o problema é que eu vou, foda-se para o Mil, o Mil pode se transformar, eu vou focar aqui no Thanatos, já dou aquele perdido, e vamos aqui no Kano para reduzir bastante o ataque dele, afinal de contas ele vai ficar escondido, né? E o bom é que o Shun Divino, ele vai atacar depois do Kano, ok, a dica aqui é que ele pode curar o Thanatos, né? E o Shun Divino dele está atacando primeiro do que o meu Thanatos, isso é um problema também, vai retardar ainda mais a minha vida, vamos já causar uns daninhos nele aqui. Aí ó, já reduzindo o dano dele, vamos marcar. Eu poderia ir ali na nossa... Tô de lança, né, velho? Tô usando o lança direto aqui. É importante que ela tem que tirar esse efeito aqui também, tosco. Vamos colocar a Nikken, vamos... Se eu conseguir gerar 1 de energia com a Atena, aí o Shun-MM joga, na primeira rodada, só se isso acontecer. O Shun Divino tá de dente, ok. Beleza, o Shun Divino vai jogar. Eu acho que eu vou proteger aqui, então... Será que eu consigo proteger ali? Tô na dúvida, viu? Acho que eu vou proteger ele aqui. Não melhorou muita coisa não, acho que era melhor o Mu. O meu Mu não tá só com a skill base bem upada, né? Tá 5, 2, 1, 1. Ok, não conseguiu, né? Utilizar ali. O bom é que mesmo que o Shun Divino esteja ali não tão bem sincronizado... Será que eu vou ter energia? Eu vou ter... Vou ter energia, sim. Tempo de energia na rodada 2. Então vamos de novo no... Hipnos... É, vou no Hipnos de novo. E mesmo se ele neutralizar o Mu aqui também... Que neutralizou pra variar, né? Fala, vamos ver o dano dele. Olha o dano do Thanatos dele. E o Thanatos dele, vamos ver aqui... Tá nível 2 também, né? Tá bem pobrezinho, coitado. Vamos ver o dano do Kano agora. A linha pra ver. Não gastou energia. Ah, esse time que o cara tá utilizando aqui também tá bem frango, né? Diga-se de passagem. A gestão de energia dele tá bem horrorosa. Mas aí vou começar a reduzir o dano do... Personagem dele aqui de boa. Qual o nome do personagem? Do Kano. Aqui eu tenho... Vou precisar de 4 de energia. Não. Vou dar ataque base. Porque eu vou ganhar mais um aqui do Shun, né? Não, eu não poderia usar demisplay. Eu poderia ter usado o... Segundo ataque do... Thanatos. Ok, beleza. Agora a gente vai dar um... Uma muralha aqui. Aí já tá ótimo. O Mu pode ser controlado. E tal. Porque ele vai dar ataque base meio descontrolado. E aí já... Multiplica aqui as... Murara dele. Então... O combino tá da hora. Tá da hora. Esse time aqui bem na defensiva. Problema aqui com o Kano dele... Não está recebendo o debuff, né? Vocês estão reparando isso? Tchau, Shaka. Olha o dano de novo. Olha só. É muito pouco dano, velho. Muito pouco dano. Vamos colocar aqui no Thanatos de novo, né? Pra continuar a redução do dano dele. Olha só. Não eliminou. Não eliminou. Oh! Tá muito fraquinho, coitado. Agora o Kano, ele tá bem curado, né? Então vai doer. Vai doer. E foi a Muralha do Muu embora de novo. Ok, então vamos multiplicar as Muralha do Muu aqui. Vamos dar um outro ataque aqui. Muu, beleza. Vamos dar mais um perdido. Colocar no Shun, né? Embora o Shun possa finalizar com a Tena aqui, né? Mas, sei lá, vai que dá zica. Dá pra finalizar não, porque a Tena tá na violência, né? Tô viajando na violência aqui. Beleza, sou o BVB. Primeira vez que vou dar a Tufadeira aqui. É, deu ataque em área. Vai aumentar o dano do Muu. Vamos ver o que que eu consigo fazer com o Muu agora. É, né? Muu não joga? Muu não joga? Oh, é só não ter Odisseus, né? Muu joga muito. Então vamos começar a segunda luta. E aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição, se você é novo por aqui. E, obviamente, compartilhar esse vídeo. Ainda mais que agora, ó, já vai dar mais um lose pra mim. Porque, cês tão ligado, né? O Duelos Galácticos não gosta que a minha vida seja fácil. Então já garanto as três lutas do dia muito mais rápido também. Já completando aqui o evento. Cara, vou jogar com você de novo. Pelo menos agora conectou e duvido que não deu lose pra ele, hein? Só tô achando isso. Então vou banir o Hypnos. O Hypnos enche o saco. Assim, eu tô fazendo vídeo do Hypnos, né? Então vamos esquipar essa luta. Nem vi que era Bandu. Pronto, já completei as missões. Rapidinho, cês viram, né? Agora é Monoban. Beleza. Agora a gente bana o Hypnos mesmo. Dei a misplay, né? Ok. Será que ele vai jogar de Mu? Não, ele tá jogando Shiryu Divino. Mas vamos trocar o time, né? Já deixei aqui a passiva do Tanato nível 5, então... Show de bola. Vamos testar esse time. Só que antigamente vocês viram meu Hypnos com o desacelerador. Agora... Eu estou até abaixo. Inclusive, eu acho que... Vamos ver quem que vai ficar caladinho agora. É, fica difícil, né? Fica difícil. Quem que eu vou tentar passar aqui, ó. Vamos pro Doku. Vou atacar o Tanato, né? Pra reduzir o dano dele. O cara tem um Gek, ó. O cara tá controle, né? Dois aqui. Caramba, velho. O Dan está fazendo o meu carinho. Então, aqui eu acho que vou marcar o Tanato dele. Aí ele vai jogar bastante a vida do Shiryu também, né? Caramba, velho. Que... Ah... O cara deu misplay. E não era pra ele ter feito isso. Embora atacar o Tanato não é uma coisa tão inteligente. Por causa que... Eu ia dizer que ele recupera a vida facilmente com o roubo de vida, né? O nome da legião desse cara é Nenhuma Legião? Ou é porque ele não tem nenhuma legião mesmo, hein? E o cara bana o Hypnos, né? Putz, grilo. Cadê a história do bano do cano de gêmeos? Não o cano de gêmeos que é banido? Eles estão deixando eu jogar com ele todas as vezes, gente. É só chegar no diamante pra cima que você vai ver que o cano joga. Sério isso, gente? Poxa, eu tô aparecendo esse time pra galera, não? Misericórdia. Só tô subindo no rank. Subindo pra diamante 4, diamante 5. O cara tem uma marinha. Minha Athena vai jogar antes... Porque tem um lance que escondeu o Mu na primeira rodada. É uma estratégia muito boa também. A Athena minha vai jogar antes do Mu. Isso é ótimo. Então aqui a gente já vai neutralizar o dano de Ken. Deixa eu ver. Seria ótimo na Luna. Só que o cara só tem um Tanatsu aqui, né? Problemático. Vou colocar então na lana. Beleza. Vou colocar no Tanatsu que vai dar duas rodadas. Então aqui o Hypnose só tá mesmo pra mitigar o dano do Tanatsu. Um dano bem absurdo, né? Diga-se de passagem. Mas o Mu aqui eu vou controlar ele se eu não dar misplay, porque... É que vocês não veem eu jogando offline, né? Mas... Sem ser no vídeo, eu quis dizer. Mas é bem complicado porque eu deixo a Athena passar direto. Você tem que ver o Mu. Eu errando o Mu na hora de colocar a Muralha. Eu coloco a Muralha em outra pessoa ao invés do Mu. Muito tosco. O cara já me deu um counter aqui bonito. É porque eu confundi a Saori com a Athena. No início, achei que era a minha Athena. Ah, misplay. Beleza, agora eu vou ter que colocar no Mu. Ele pode causar um dano até interessante. Eu não sei também. Vamos ver. Ah, vou colocar Jacinta aqui, todo mundo também. Então vamos ver o dano no Ethanatsu. Olha só que dano. Olha só que dano. O Hypnose era o único que tinha feito... Não estava com a cura do... Do Shun-M-M, né? Então... Vocês viram que... Essa luta, eu acho que eu vou ser estourado pelo Mu. No geral, o Mu dele vai ter que estourar agora. E vamos ver se eu vou sobreviver ao estouro do Mu. Com o Hypnose causando bastante dano dele. Aí, o dano... Olha a diferença. Olha a diferença de dano. Vamos ver quanto fica o nível do Ethanatsu dele. Tá, nível 3. Ele usou o ataque em área e limpou, né? Eu nem pude ver o que ele fez. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Então, cabrinhos Amazonas, esse foi o vídeo do Hypnose. Na última luta, não deu pra mostrar tão bem. Na primeira luta, eu espero que ficou bem apresentada aí essa estratégia do Hypnose pra vocês. Obviamente, é mesmo pra vocês inspirarem e usar o Jacinto ou não no Hypnose. Fica aí a seu critério mais uma estratégia que o Hypnose pode proporcionar pra vocês, beleza? Eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Eu, pra falar a verdade, eu nunca peguei um Hypnose de Jacinto. No grupo de membros do canal, teve lá o jogador que falou, vocês já viram Hypnose de Jacinto? Vocês acham bom? E aí, eu resolvi testar. Eu nunca enfrentei, só eu que estou utilizando. Inclusive, tem mais uma gameplay no vídeo do Ogseus jogando full 1. Eu fiz duas lutas lá. A segunda luta, eu já estava com o Hypnose utilizando ele em tudo um. Se vocês quiserem ver mais uma gameplay do Hypnose, até mesmo o Ogseus sem upskill, vou deixar nos cards desse vídeo, beleza? Se você tem mais alguma estratégia com o Hypnose, deixe aí nos comentários, que quem sabe futuramente eu trago mais um vídeo falando sobre o Hypnose, beleza? Agradeço muito pela sua audiência e, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!